A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsediado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí torna-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Nessa parte, que é a parte mais delicada da situação, é importante, voltamos a dizer, que a pessoa tenha, que a família da pessoa se comprometa com o tratamento, a família da pessoa precisa se comprometer com o tratamento, não é só o obsediado, é o grupo, as pessoas envolvidas no tratamento estejam comprometidos com o bem, comprometidos com a verdade, para buscar esclarecer esse irmão, esse espírito e também melhorar o seu magnetismo com a boa dieta, a dieta é importante para poder dar os passes e poder conversar com o espírito de forma prudente, amorosa e segura. A pessoa sob o império da subjugação, ele precisa de muito apoio. Em falta do concurso do obsediado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito, porém, como este ascendente só pode ser moral, só um ser moralmente superior ao espírito é dado a assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque, então, se impõe aquela que se vê forçada a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar o a que naquela época se chamava de demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Então, gente, nós temos que ver a questão da superioridade moral. Quando eu estava fazendo o curso de homeopatia, eu fui entender o que é psicose, o que é eluetismo, o que é tuberculinismo, cancerinismo, entendi isso ali, entendi que a superioridade moral é algo muito mais forte. Quando as pessoas têm uma vida promíscua, têm vários parceiros sexuais, várias parceiras sexuais, ele começa a aumentar essa psicose, esse eluetismo, ou seja, um conjunto de energia, tal qual tivesse tido sífis, tal qual tivesse tido gonorreia, o seu perispírito vai ter que gerar energia para se tratar, para se manter vivo, porque é a psicose, que é a energia derivada de uma gonorreia, seja era primária, secundária ou terceira, dentro da explicação homeopática, a pessoa tem muitas inflamações, então, ele vai gerar energia, essas energias vão ser para se autotratar. Quando a pessoa tem um parceiro ou uma parceira fixa, essas energias já começam a sobrar, porque o corpo vai se manter mais saudável. Mas também, nós temos que entender que não é só o fato de ter um parceiro ou uma parceira fixa que a pessoa vai ser saudável. É importante que a relação do casal seja também saudável. seja dentro dos padrões de ética, de moral, que se espera de um casal. Não vou interferir e dizer que tem que ser desse ou daquele jeito, a cada um faça a sua reflexão e procure o seu entendimento, para que, dessa forma, as pessoas consigam trabalhar-se intimamente para essa recuperação, para essa melhoria íntima que todos nós devemos procurar ter. Quanto maior for a sua superioridade moral, a gente já liu isso aqui, né? Então, quanto mais moral tem o médium, quanto mais ele procura se sublimar, a gente falou só da parte promíscica, mas tem a parte também técnica, financeira, da relação com os colegas de trabalho, com as relações, com os impostos, com a relação à ética profissional, ou seja, a questão moral, ela vem muito mais ampla do que simplesmente a parte sexual. Então, essa pessoa, quando ela tem esse ascendente moral, essa ascensão moral sobre o Espírito, aí ele vai tomar determinadas atitudes que ele vai ter que entender que ele não pode continuar afrontando e enfrentando da mesma forma aquela situação. Então, quando a gente depara com um mentor que ajuda a equipe mediúnica, um mentor que, por exemplo, morreu na Segunda Guerra Mundial, seja no campo com essa atração, seja numa batalha combatendo as loucuras dos nazistas de querer dominar o mundo. Então, ele terá muito mais moral sobre os Espíritos que vêm para obsediar do que um que passou por outras situações ou por outras experiências diferentes dessas, também bastante engrandecedora, talvez, ou por aqueles que cometeram abuso, cometeram crimes, e hoje tentam ser mentor, tentam ajudar. Lógico que todos nós temos o direito de nos refazer, de nos corrigir, nos reposicionar a ética moralmente frente ao Cristo. Mas, aqueles que sofreram as injustiças, que padeceram as ações da injustiça, terão muito mais moral do que aqueles que fizeram sofrer as injustiças. Isso é importante a gente entender isso. E os Espíritos sabem muito bem disso. A gente citou o caso extremo, mas existe no dia a dia, das mais variadas situações, pessoas que defenderam os escravos, pessoas que defenderam a libertação dos escravos, o fim da escravatura, pessoas que defenderam causas sociais e acabaram pagando com a vida, pessoas que lutaram pelo bem-estar de uma coletividade. Tudo isso faz com que esse passado lhe dê conquistas éticas e morais para que ele seja mais respeitado. Não importa o título que a pessoa tenha tido, importa sim a como ela vivenciou, como que ela viveu aquelas situações, aqueles momentos, aquelas dificuldades, aquelas facilidades que a vida lhe ofereceu. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, portanto, nenhum processo material existe. Como? Sobretudo, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir os Espíritos obsessores. ou seja, para você tirar aquela obstinação do Espírito obsessor de atacar, de fazer o mal, há um conjunto de valores, um conjunto de ações que vão passo a passo esmorecendo aquela tenacidade dele de atacar para que ele possa libertar a pessoa, para que ele possa seguir o caminho dele em paz e deixar que a pessoa também siga o caminho dela em paz. E ambos, lógico, vão crescer para Deus, principalmente o que estava obsediando. Esse trabalho de desobsessão pode levar tempos, meses, anos, mas, na hora mais propícia, a espiritualidade saberá liberar e libertar o obsedado do obsessor. Às vezes, o que falta ao obsediado é força fluídica suficiente. Neste caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança, os conselhos de um Espírito superior ou de um anjo guardião. Então, o médium que está obsediado, está subjugado, vai ajudar, o passe magnético vai ajudar, a água fluída vai ajudar, se ele tiver condição de fazer tarefa, vai ajudar, o auxílio de outro médium, dois médiums juntos, vai ter mais força magnética sobre aquele Espírito obsessor. E também, do Espírito superior ou um anjo guardião, também vão ajudar a dar essa força para que o obsediado consiga obter mais força. E a nossa experiência tem mostrado que algumas homeopatias ajudam nesse trabalho de desobsessão. E ajudam muito. são remédios exclusivos para quem tem surtos. Então, a gente evita falar o nome do remédio, mas são vários remédios que a gente chama de remédios psíquicos. No site cesterapias.com.br vai estar lá postado esses remédios psíquicos que são remédios que são mais úteis em transtornos psíquicos. Vai ajudar, mas sem o tratamento espiritual, nem adianta dar o remédio. São um conjunto de forças se associando. Da mesma forma, você dá o passe na pessoa, mas a pessoa não quer ir ao centro espírita, não quer tomar água fluida, não quer ler um livro, não quer fazer a reforma íntima, quer continuar do mesmo jeito, vai ser bem mais complicado. A misericórdia divina sempre vem para nos ajudar. Tudo que Ele nos é oferecido, todas as técnicas que existem para nos fazer melhores, para nos ajudar a nos corrigir. Portanto, saibamos utilizar essas técnicas, saibamos estar com o coração aberto para aprendermos técnicas novas e, ao longo do tempo, todos nós nos tornaremos espíritos melhores e, com isso, logicamente, os espíritos que estão em torno de nós também serão melhores. Que Jesus abençoe o seu lar, abençoe toda a sua família e nos envolva no seu grande amor, na sua grande luz. e, com isso,